Olá a toda a gente, bem-vindos ao novo Julliard, dia 15, ia dizer dia 5, não, dia 15, pois é o mês está a avançar de uma maneira, o que é o tempo? Eu não sei. Dia 15, com a frase, a tua série favorita de momento. E é engraçado, porque quando eu escrevi esta frase, no desafio, eu tinha tipo 100% da certeza que eu ia desenhar Drag Race, mas, em concreto, o All Star 6, que é o que está a sair agora neste momento, todas as semanas, todas as quinta-feiras sai um episódio. Não, eu ainda não fui ver o episódio 2, porque eu cheguei agora a casa. Ah, eu tenho que fazer o vídeo primeiro, mas pronto, eu já vou ver a seguir. Anyways, não importa. Eu genuinamente achava que eu ia fazer essa série. O que eu não estava à espera é que, a semana passada, eu decidi voltar a ver uma série que eu via no sétimo ano. E como é uma série que dá literalmente na televisão, e eu não estou habituada a ver televisão, estão a ver estas modernices de hoje em dia, eu fui deixando de a ver. E a semana passada eu decidi voltar. E agora estou abcecada. Pronto. Está dito. A série é Catfish, da ANMTV. É um reality TV show onde se descobre os segredos e tende-se desvendar catfishes. Ou seja, pessoas que mentem na internet e estão a fingir ser outras pessoas. E eu percebo que não seja para toda a gente, mas olhem, eu adoro. Adoro mesmo. É tipo Sherlock moderno. Versão reality show. Olhem. O desenho que vocês estão a ver são os dois apresentadores mais recentes, das temporadas mais recentes, que antigamente era o Niv e o Max, e agora é o Niv e a Cammy. Óbvio disso, eu adoro. Eles são os dois investigadores. Mas eu pulo aqui a olhar para um computador, que é basicamente o show, é assim mesmo. E lá em cima pus as mensagens com as desculpas mais comuns dos catfishes, que é Ah, eu não posso fazer videochamada, sabes, o meu telefone está estragado, a câmera não funciona, ou estou no trabalho, não posso ir, o quê? Queres que eu te vá visitar? Não posso, sabes, eu sou uma modelo. Oh, meu Deus, há tantos modelos. Sou uma modelo e eu estou sempre a viajar, peço desculpa. E coisas assim. E pronto. Eu gostei muito do resultado, gente. Não vou mentir. Eu gostei como ficou. E eu estava com esperanças que se eu pudesse no Instagram, algum membro do show ia pôr um gosto. Porque sabem, não existe muita fanart deste programa, então eu achava mesmo que esta era a minha oportunidade, mas até agora ainda ninguém viu. Ah, está tudo bem. Agora está na altura dos vossos desenhos. Estão tão giros, gente. A sério. Estão mesmo bons. Vamos parar um segundo e vamos apreciar. Uau. Estão tão bons. Então, primeiro desenho, temos aqui o Harry Potter. A famosa saga do Harry Potter que todos nós adoramos. E sabe o que é que é engraçado? Hoje faz 10 anos desde que o último filme saiu no cinema. Literalmente, hoje, há 10 anos atrás, acabou o Harry Potter. Entre parênteses, you know? E temos que apreciar a pintura. Olhem para o chapéu. Vocês estão a ver aquilo? E acho que foi em Aguarelas. Uau. Fantástico. Está mesmo, mesmo bom. Depois temos... Eu ia dizer Eleven Things. Boa, Ana. Depois temos Eleven Stranger Things. Que também tem uma coisa engraçada. No dia de hoje, porque faz hoje 5 anos desde que a série saiu no Netflix. Oh, meu Deus. Eu não sei como é que já passaram 5 anos. Eu lembro-me tão bem. Ir a correr, ter com os meus pais. E eu assim... Oh, meu Deus. Nós temos que ver esta série que saiu hoje. E viemos 2 episódios todas as noites. Era tão divertido. Só que eles pararam na primeira temporada. Eu fui até ao fim. Eu mal posso esperar que a próxima temporada saia. Porque a terceira temporada foi tão boa. Mas pronto. A próxima será a última. Por isso, ao mesmo tempo, eu não quero que ela saia. E depois, no fim, temos um desenho tão engraçado, João. A sério. Que é... Pessoa triste. Pessoa vai ver nós os ursos. Pessoa feliz. Isto é literalmente o ano passado. Juro. Eu adoro esta série também. I feel you. Eu não encontrei nenhum facto interessante relacionado com o dia 15 e com nós os ursos. Por isso, eu vou supor que não haja. Mas olha. Cá está. É isso que importa. Muito obrigada a toda a gente que participou. Se não conseguiste participar, podes escrever qualquer coisa nos comentários sobre a tua série favorita. Ou então participas amanhã com a palavra calor. O que também é muito engraçado. Porque acho que amanhã vai ser dos dias mais quentes do ano. Ou pelo menos eu estou a morrer aqui de calor. I don't know. Pronto. É isso. Vem za manhã. Tchau, tchau.